Hoje é o dia 1, nós vamos fazer um relato pra vocês do Disney Wish É o nosso primeiro cruzeiro, cruzeiro da Disney Então assim, a inauguração é hoje E a gente vai fazer o passo a passo e o dia a dia com vocês aqui Então hoje é o nosso primeiro dia e a gente vai mostrar tudo como é que é Nós estamos no salão aqui, olha, do Coronado Aguardando o transporte da Disney que está chegando aqui Eles separaram por personagens, cada um tem um personagem O nosso aqui, o Pocahontas Então a gente está aguardando chamarem o Pocahontas pra gente embarcar no transporte Vamos contar tudinho pra vocês Entramos aqui, o pessoal entrando aqui na fila Pegamos o ônibus aqui Aqui ó, também tem uma lojinha, tudo na Disney leva pra uma lojinha Estamos aqui no quinto andar E olha essas canecas Vou mostrar o preço pra você Essa daqui, R$16,99 A gente achou essa tão linda Olha essa, R$16,99 Essa daqui ó, do próprio Disney Wish Tem mais dose extra de magia, né? Tudo em alto relevo R$22,99 Então começando o nosso vlog do dia 1 A gente chegou aqui na central Viram todos os nossos passaportes A gente entrou E ficou aguardando numa grande sala ali E eles enumeram as entradas Então você vai de 1, 2, 3 e eles vão chamando Você entra numa grande fila E aí você vai caminhando nessa fila E você tem um painel pra tirar fotos Aí depois eles verificam de novo A sua reserva, o passaporte Se tá tudo ok Checam com o seu sobrenome E aí sim, você entra no navio Entrando no navio Eles fazem uma recepção sensacional Na hora que você entra Com o nome da sua família Eles perguntam qual é o nome da sua família E aí eles entram Todo mundo bate palma Você entra no salão principal E aí você já vai ter acesso ao navio por inteiro Então logo depois dali A gente saiu e foi almoçar Porque essa é uma vantagem Pra quando você chega mais cedo E consegue entrar um pouco antes do navio zarpar Você consegue fazer o almoço aqui dentro Que é uma delícia Então a gente foi pro 11º andar E aí sim a gente fez a nossa refeição lá Em estilo buffet Você come quantas vezes você quiser Tem bebida, é tudo incluído É sobremesas Tem tudo É fantástico Assim, é deslumbrante Como é um navio novo Pra nós foi uma sensação espetacular A gente nunca tinha feito um cruzeiro Então entrar pela primeira vez num cruzeiro Ser o Disney Wish Então foi um monte de emoções ao mesmo tempo E a gente adorou Então vou contando pra vocês o passo a passo A gente acabou de zarpar A gente acabou de sair aqui do porto de... Porto Canábarão O pessoal já tá abrindo aqui champanhe Olha, tá explodindo a felicidade E a gente vai acompanhar e mostrar ainda esse resto de dia todo pra vocês aqui Que tem muita coisa pra acontecer E a gente volta daqui a pouco Vamos continuando aí contando um pouco do nosso dia de hoje O navio Zarcoa teve uma cerimônia linda Pra ele sair pro mar, pro alto mar Todo mundo na praia acenando pra gente Foi lindo demais Aí tive uma reunião de mídia agora Uma recepção pra mídia No café aqui de cima com drinks e delícias especiais E agora a gente vai jantar no 1923 O restaurante que fica aqui no Grand Hall Logo na entrada Que celebra aí o legado de Walt Disney Esse restaurante, 1923 Ele tem esse nome em homenagem ao Walt Disney E a data, o ano em que foi inaugurada, criada O Walt Disney Company Então tem toda uma história por trás E o nome que vem do lado do restaurante é Lloyd Disney Uma homenagem linda a eles A gente tem tudo no aplicativo da Disney Cruise Line A gente acessa, a gente já tem um login nosso criado Da mídia E a gente tem todo o nosso itinerário Tudo que a gente tem que fazer ali Cada dia vamos jantar em um local diferente aqui Cada dia vamos ter uma experiência diferente Amanhã é dia de Aquamouse De conhecer Castaway Cay A ilha privativa do Mickey Então assim, estamos felizes de estar aqui Encantados com tudo isso Boa noite, bem-vindo para o diner Estamos felizes de estar aqui hoje Obrigada Então, posso eu ter o seu número de table no seu app, por favor? Sim Só para o outro Você está sentindo para a table 703 703 703, por favor Obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 Bom, bom Bom É a nossa primeira vez em uma cruz Boa noite Boa noite Aproveita sua experiência boa aqui Obrigada Onde você vai? Brasil Brasil Ah, é Itália Ah É italiano Ah, é italiano É italiano Sim? Sim Italiano 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 E o sardo Carlinha Olha só As figuras do Pernambuco Celebrando todas as artes de Waldir Olha que coisa linda Pinóquio Nossos pratos principais chegaram Olha que coisa linda Filé mignon Filé mignon Isso aqui é como se fosse um purêzinho de batata E botou um molhinho aqui Uma dozinha extra de magia Agora vamos experimentar pra ver como é que está A gente pediu também uma sopinha de tomate de entrada Aqui dentro tem um pãozinho com bacon Olha isso Cheirosa a thai Aqui no Naviga Disney Cada dia você vai comer Vai jantar num restaurante diferente Então hoje a gente está conhecendo o restaurante 1923 Do Roy Disney Walt Disney Roy Disney É a data importante como a Mônica falou Foi a inauguração da companhia Disney Então a gente entrou Eles nos trouxeram até a mesa Os garçinhos super simpáticos São espetaculares Pedimos as bebidas Cada um fez o seu pedido E aqui você pode comer quanto você quiser Então tem as entradas Tem pratos principais Tem salada Tem comida pra pessoa vegana também E eles fazem também exceções Se a pessoa é alérgica Se quer comer alguma coisa diferente No caso por exemplo Da nossa filha Carol Ela não come carne Então ela pediu que se na massa dela Poderia não colocar o prosciutto e tal E eles também o fizeram tranquilamente Foram super gentis Então vale muito a pena E assim A comida é maravilhosa Você pode comer ao contrário E ainda tem a sobremesa Então vamos lá Tem entrada Vai ter prato principal Vai ter sobremesa E você pode comer o que você quiser O quanto você quiser É realmente lindo Chique E se você for ver a decoração aqui em volta Tem vários desenhos aqui E vários filmes Desenhos clássicos da Disney Então é melhor Isso aqui é uma experiência única Fantástico Todos tem que vir aqui pra aproveitar Aqui ó A entrada Uma borrata com prosciutto Eles botaram também uma pimentinha aqui Sensacional A gente pediu ó Medium hair Olha o ponto da carne Perfeito né Vamos olhar aqui ó Estão servidos? Jantar Delicioso Comida Espectacular Atendimento ó Nota mil E agora nós pedimos a sobremesa Olha Tá chegando Que linda Na hora Porque aqui é assim ó Não é porque nós estamos Um 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 Obrigada Não é porque nós estamos num evento de mídia Convite da Disney Que a gente tá pedindo tudo isso Você quem estiver aqui Participando do Cruzeiro Pode pedir os pratos que desejar Nós pedimos dois tipos de entrada Pra experimentar Pra contar E pra vocês Pedimos um prato principal E dois tipos diferentes de sobremesa Obrigada Olha isso Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver se é bom mesmo Hummm Tá quentinho? Delícia Hummm E o seu Carol? Uma delícia Olha Bem cremoso doce de leite E aí o que vocês acharam desse primeiro dia de cruzeiro Do Disney Wish Cara pra gente foi maravilhoso E a gente tá louco pra chegar logo esse dia 2 Então acompanha aí no próximo vídeo Que a gente vai te trazer todo dia 2 Da nossa viagem aqui No primeiro percurso inaugural do Disney Wish Tchau